É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Vai tomar no cu pra lá, você só me fez sofrer A saudade que eu tenho é só de te cobrir Vai tomar no cu pra lá, você só me fez sofrer A saudade que eu tenho é só de te fudir Vai tomar no cu pra lá, você só me fez sofrer A saudade que eu tenho é só de te fudir É o Ralf, o Brabo e o LD, mandando só pros bailão Pode jogar praga, tô partindo o mandelão Solteiro eu tô feliz, tô partindo o mandelão Pode jogar praga, tô partindo o mandelão Solteiro eu tô feliz, partindo o mandelão Pode jogar praga, tô partindo o mandelão Pode jogar praga, tô partindo o mandelão Taca tudo, taca tudo, taca tudo nas piranhas Preferindo o mandelão Preferindo o mandelão Não confute não Vai tomar no cu pra lá, você só me fez sofrer A saudade que eu tenho é só de te cobrir Vai tomar no fupa lá, você só vê sofrer A saudade que eu tenho é só de te fudir Vai tomar no fupa lá, você só vê sofrer A saudade que eu tenho é só de te fudir É o Ralf, o Brabo e o LD, mandando só pros bailão Pode jogar pra gato, partindo Mandelão Solteiro eu tô feliz, tô partindo Mandelão Pode jogar pra gato, partindo Mandelão Solteiro eu tô feliz, partindo Mandelão Pode jogar pra gato, partindo Mandelão Pode jogar pra gato, partindo Mandelão Oi, tacatudo, 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 dona espiranha Novinha do baileiro, hoje tu me manda Oi, tacatudo, 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 dona espiranha Topinha do baileiro, hoje tu me manda Oi, tacatudo, tacatudo, dona espiranha Topinha do baileiro, hoje tu me manda É o DJ Sassi, viu? Não confunde não, DJ Sassi DJ LD Preferido das pirãs Preferido das pirãs Preferido das pirãs Preferido das pirãs Não confunde não Taja, pede, pede Taja, taja Taja, pede, pede Taja, taja A CIDADE NO BRASIL